Boa tarde pessoal, aí a chuva de hoje aqui é, hoje dia 3 de março Aqui é o povo de João Grande e Adustina Bahia, provado aqui de agora à tarde, agora 3 horas, entre 3 horas e 13h40 Veio bastante aqui, olha aí o riacho aqui no fundo da minha casa, como está cheia aí, cheia bem forte Acho que foi muito aqui no interior da Adustina, choveu bastante aí Aí é, água que vem aí no riacho No momento a chuva parou, só estou viajando bastante aqui na região Olha, um livre da água aí, mais ou menos uns 40 metros de comprimento aí, de uma ponta à outra Vamos lá 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 A gente só passa aqui esse arame e irá por ela mesmo. Aqui é a estrada, então tá correndo bastante água. Aqui é uma pequena fonte que tem aqui dentro da minha casa de cheio e transbordou, né? Tá correndo muita água aqui no terreiro da casa. Aqui é uma pequena barreira que tem, né? Tem aqui alguns pés de cabeção, pés de erva cilideira, dois pés de coqueira ali. Aqui é o que eles vão fazer. Então, tá correndo, dá pro viragem. Tá correndo, tá correndo? Eita, um riacho aí. Aqui é a água que vem aí do riacho. Olha a força da água lá, aí. Um posto lá. Levando o posto. Vai derrubar o posto, aí. Aqui no fundo da minha casa aqui, a água correndo. Olha. Olha a força da água aí, ó. O nível tá subindo aí, ó. Vou mostrar mais um pedaço aqui do riacho. E onde passa com maior força o centro do riacho, ó. E esse caminho aqui vai sair lá no açude da oficina. Olha aí como tá o tempo, ó. Muito fechado. E o posto lá que eu falei, a água já tá passando por cima, já. Já tá levando o posto lá. Já tá levando o posto lá. A gente tava vendo o posto nesse tanto, já levou, na verdade, lá. A água já carregou, já destruiu a cerca aqui. E a água continua subindo mais, aí. Olha o balão da água aí, ó. Possivelmente vai derrubar o outro posto de carro. Com uma força intensidade da água muito forte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal. E aí... Já ficou registrada aí a chuva aqui de hoje. Já desci na Bahia. Aqui no povoado de João Grande. Uma chuva com intensidade moderada, a forte. Que durou cerca de meia hora, quarenta minutos. De chuva pra provocar todo esse... Essa quantidade de água aí, é. Vocês estão vendo. Um ótimo final de tarde a todos. E postar esse vídeo no canal, pra que vocês possam aí ver... A força da chuva de hoje. Tá, um ótimo final de tarde... Pra que elas elas já사�iam? E aí... À te ver, tá? Nada... Pute algunos merda. Obrigado.